Olá pessoal do Youtube, hoje vamos mostrar truques de bike de dedo, flip trucks, pronto, a minha bike é esta, esta aqui, pronto, a marca desta bike é Intense BMX, então vamos começar, vamos começar pelo primeiro truque, primeiro truque, vou mostrar como é que se agarrar, dois dedos aqui, e outros aqui, pronto, vamos começar. Primeiro, um cabolinho, um clássico, pronto, agora um cabolinho a rodar o aviador, pronto, desculpa, não, pronto, agora uma égua, saltinhos, pronto, agora um chão na pista, primeiro é um salto, aqui podem agarrar assim, para ser mais fácil, ok, assim, depois desliza, vou repetir, salto, desliza-se, pronto, agora, assim, vou descer, o cameraman vai se aproximar, e vou mostrar, e vou vos mostrar a desliza-se, o primeiro é, uma roda aqui, outra aqui, outro tipo, uma roda de um lado, e a outra roda de um lado, pronto, agora, agora, só com uma roda, vou repetir, pronto, agora, é, trocar de um lado, a roda está de um lado, depois troca as roda, sempre assim, e agora com as duas rodas, vou, mas primeiro vou repetir, agora, agora com as duas, pronto, agora, o salto, também, outro, é saltado, e pronto, gostei-vos de vos mostrar, estes vídeos, estes trucos são, o básico, e, me interessem-se, vejam os outros vídeos das outras pessoas, que se calhar são melhores, como podem não ser, e até a próxima, pessoal.